Na sessão desta terça-feira, dia 30 de abril, o deputado Gessé Lopes ocupou a tribuna para apresentar realizações do governo Bolsonaro em Santa Catarina. Só no anel viário, no contorno viário, para quem não mandou um real para Santa Catarina, foi em 2022, uma aplicação de, em 2020, de 558 milhões, em 2021, 350 milhões e, em 2022, 264 milhões, para quem não mandou nenhum real para Santa Catarina. No combate à pandemia, só para combate à pandemia, o estado de Santa Catarina, os municípios receberam 1,3 bilhão de reais. Dinheiro que poderia ser investido em infraestrutura, em outros benefícios, mas não, teve que ser investido 1 bilhão e 300 em combate à pandemia. Dinheiro federal extra para Santa Catarina. Está lá, no tesourodatransparencia.gov.br, para quem quiser provar. Vai lá no portal datransparencia.gov.br e olha quantos em auxílio emergencial, Bolsonaro mandou para Santa Catarina, 8 bilhões de reais, que poderiam ser investidos em infraestrutura, em saúde, como foi, em segurança, mas, por causa da pandemia, o auxílio emergencial estava lá. E é aqui que eles estão se gabando porque o Lula mandou 80 milhões para uma rodovia estadual. Pois bem, lá no portal da transparência também, no governo Bolsonaro, para a BR-163, 280, 282, 285, 470. O Bolsonaro mandou 882 milhões de reais. O Lula mandou, em total para essas aqui, 462 milhões de reais. O deputado Napoleão Bernardes criticou o abandono das crianças diante das telas em períodos de tempo excessivo e anunciou medidas contra esta prática. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam uma série de problemas dos mais variados aspectos, desde o excesso de peso, à depressão, à insônia, ao comportamento agressivo. E aí, infelizmente, começa a se tornar banal colega acreditar colega, colega bater em colega, colega matar colega, e a violência dentro de casa e a violência dentro dos lares. O abandono, infelizmente, o que está no Código Penal é aquele abandono físico, mas hoje tem um abandono muito grave, muito severo. E, às vezes, um pai dentro de casa, uma mãe dentro de casa e o filho abandonado à própria sorte, com o celular na mão. O atraso no desenvolvimento da fala, dos sentidos, o aumento da agressividade, da insônia, as dificuldades de relacionamento pessoal. Como deputado, destinei 2 milhões de reais em emendas parlamentares, justamente para que áreas de lazer dos municípios do Vale Europeu possam ter playgrounds, para que as crianças exercitem aquele direito que lhes é sagrado, o direito de brincar, de sorrir, de se divertir, de curtir e, com isso, ter o seu desenvolvimento nos mais amplos aspectos. E, nesses 2 milhões de reais, também kits com materiais pedagógicos, pedagógico da vida real, livro, para ler, para se entreter, para aprender, jogos infantis, brinquedos, para brincar de verdade. Porque, como eu disse, a tecnologia é muito bem-vinda e jamais se renega, muito ao contrário, ela é super bem-vinda. Mas nunca como substitutiva da educação, nunca substitutiva da leitura tradicional, nunca substitutiva, muito menos dos pais. E é por isso também que, nas próximas semanas, vou propor a instituição aqui, na Assembleia Legislativa, de uma frente parlamentar de incentivo à leitura, porque cada vez mais as pessoas leem menos e cada vez mais os mais jovens têm menos interesse, têm menos hábito. E aí os pais, os professores e a sociedade têm que ter uma responsabilidade de voltar a incutir esse hábito, que é tão importante e é só com esse hábito que é uma riqueza de aprendizado para uma série de fatores para a vida futura. O deputado doutor Vicente Caropreso mostrou preocupação com a situação de emergência em saúde pública aqui no Estado. Nós atingimos 93% de ocupação das UTIs no Estado por causa da síndrome de angústia respiratória aguda grave. É o que, do que se morria na época da Covid, mas o que se morria antes da gripe A. Mas o problema maior, meus amigos deputados, é a falta de percepção da população da importância de vacina. Eu estou realmente preocupado, porque antigamente era uma correria. Vai visitar as crianças, era uma brincadeira, levava todo mundo. Você, como prefeito, Napoleão, comemorava em Blumenau, que era uma das cidades top do índice de vacinação, de 98%, de 100%, de 95% já ficava meio down, meio para baixo. Hoje em dia, a coisa está feia. Não se atingiu com a vacina de influência nem 30% do público-alvo que se espera até o dia 31 de maio, que é a data fatal, data limite. Vamos fazer um esforço concentrado aí. Vamos dar as mãos para que isso chegue até a ponta, para que, novamente, o pessoal acorde e corra para a vida. É isso que, como médico, como deputado, eu tenho percebido. E percebido também do poder, muitas vezes, que nós temos e não usamos. Acho que está em nossas mãos, em nosso poder, a divulgação de uma maneira muito mais intensa. Defendendo a ciência, defendendo tudo o que existe para defender a vida. O deputado Emerson Stein ocupou a tribuna para falar sobre a iniciativa dele de homenagear campeões catarinenses das provas de laço em competição realizada por um CTG gaúcho. Na data de hoje, nós vamos homenagear os campeões das modalidades de laço. Seleção peão e laço, seleção prenda, que participaram do 35º Rodeio Internacional de Vacaria, representando o movimento tradicionalista gaúcho e a cultura do nosso estado de Santa Catarina. Com muita felicidade, temos aqui os nossos homens, nossos peões. E esse rodeio, deputado Egídio, Rodeio Internacional de Vacaria, se destaca não apenas pelas competições, mas também pela diversidade de atrações culturais, deputado Napoleão. Durante este evento, os melhores competidores do Brasil e dos países vizinhos se encontram para a bonita competição de laço artística e cultural. O estado de Santa Catarina, por meio da sua seleção, dos 10 homens e 5 prendas, também participou do evento, consagrando-se campeões com essa participação. Importante destacar também que a gente, no ano de 2023, o MTG de Santa Catarina completou 50 anos de trabalho constante, buscando a perpetuação da cultura gaúcha em Santa Catarina.